Quem já teve contato com alguém que testou positivo para a doença ou sentiu algum sintoma, já precisou pesquisar para entender qual teste é eficaz e em que momento fazer. Por isso, atenção às orientações do professor. A primeira questão é, o que a gente quer saber com o teste? A gente quer saber se a pessoa tem o vírus ou se ela teve no passado o vírus. Para aqueles que estão doentes agora, que estão com gripe, ou que foram contatos de alguém positivo, essas pessoas têm que saber se tem o vírus, porque elas são potenciais transmissoras e essas pessoas têm que ser isoladas, elas têm que ser cuidadas. Então, para essas pessoas, o teste melhor que há é o teste chamado de PCR. É um teste onde se coloca o material dentro do nariz, até aqui dentro, é profundo, dos dois lados e na boca, ou então direto do pulmão, se colhe esse material e se procura se ele tem o RNA, o material genético do vírus. Esse teste é muito sensível e muito específico, ele tem que ser feito tão logo a pessoa começa com sintomas. Por quê? Porque ela pode estar transmitindo, essa doença pode se agravar, essa pessoa tem que ser cuidada. Mas quando passarem os sintomas, quando acabar o quadro clínico, o PCR tende a ser negativo. Então, existe uma janela de oportunidades que tem que ser aproveitada. Começou a ficar doente, melhorou os sintomas, esse é o período onde o PCR tem que ser feito. Passado isso ou antes disso, ele tende a não ser útil, exceto na pessoa que teve contato com alguém doente. Então, eu diria, passados 5 ou 7 dias do contato, passados o período de incubação da doença, faça o teste. Ele vai ser especialmente útil se for positivo, ok? Sempre que o PCR for negativo e houver uma suspeita muito alta de doença, repita o teste. Por exemplo, alguém que é contato com alguém positivo mora na mesma casa, tá bem, pessoal? Então, lembrem disso. Se está doente, se é contato com alguém positivo, faça o teste, fique em isolamento até que o teste seja negativo. E é claro, esse resultado tem que ser rápido, ele tem que voltar em 2 dias, em 3 dias, não em 5, 10, 15 dias, senão não tem mais utilidade, para fins de bloqueio dessa cadeia de contágio. O segundo teste, o segundo grupo de testes, ele é focado na detecção de anticorpos. Em geral, isso é só uma punçãozinha no dedo, é um teste rápido que vende até em farmácia, e ele vai ver se a pessoa já desenvolveu defesa contra o vírus. Entretanto, esse teste, como ele pega a defesa, a defesa demora mais a se formar. Então, não é uma coisa que vai acontecer assim, ó, me contaminei e em poucos dias fica doente. Não, vai demorar uma semana, duas semanas, três semanas. Então, ele é mais útil para fins epidemiológicos, para saber na comunidade quem é que já teve exposição ao vírus e desenvolveu anticorpo. Para quem está agudamente doente, tem que fazer teste PCR. E lembrem que muita gente não desenvolve nunca anticorpos. Tem gente que fica doente, só os mais severamente doentes vão fazer anticorpos. Ou alguns outros que a gente não entende bem o motivo. Ou então, quem faz o anticorpo, o anticorpo desaparece. Então, às vezes, tem PCR positivo e anticorpo negativo, não é que esteja errado. É a natureza da doença que a gente ainda pouco compreende. Os exames de PCR podem ser feitos em laboratórios particulares, mas é preciso pesquisar, há muita variação de valor, ficando entre R$ 250 e R$ 390 em Porto Alegre. A Santa Casa também realiza testes para pacientes particulares e de convênios. Já o Hospital Mãe de Deus, apenas particular. Os testes rápidos são encontrados nos laboratórios e nas farmácias, onde custam entre R$ 139 e R$ 260. R$ 260.